46 anos bem vivido Esquecido, feioso O mutirão casal Fênix perguntou Como vocês conseguiam conviver com os eliminados barraqueiros? Como a gente conseguia conviver com os eliminados barraqueiros? Era uma merda, gente, é horrível Houve uma energia pesada, negativa, querendo brincar E brincar de detetive com pimpolho, que era legal Não dava, eu tinha que olhar pra baixo Porque o meu olhar, acho que são meus olhos, incomodavam as pessoas Eles ficavam incomodados com a minha gente de olhar É que eu tenho o olhar de Fênix E as Fênix, elas quimam fogo, elas são poderosas Tinha que cantar Prepara, que agora é hora do show da poderosa Eu cantava, quando chegava às festas, eu cantava Ficavam loucas A outra, a Rui via desengonçada Coitada, ficava louca, queria arrancar Acho que tinha algum problema, né? Venério aí, que a Mari também tinha E o Bruno até me avisava, cuidado pra fazer xixi Ele falou no programa lá É, ele mesmo falou no programa Ele se autodenunciou Mas você sabe como é que ele falou no programa? Ele falou assim, ó Eu não sei o que eu não disse O dia que nós tivemos relação, eu perdi você Ele falou assim, baixinho Não sabe não, o que que era? Pereba? Ele tava Ele tava Vamos fazer o que? Gente Vamos tirar um print E se você gostou desse vídeo, já vai deixando aquele super like aqui pro canal E se inscreva se você não é um inscrito Que a gente solta vídeo a todo momento para vocês Então corre, vai no canal 1900 e se inscreva Isso não é um inscrito não é uma inscrito? Tchau, tchau.